E se a gente tentasse ganhar o jogo só com Dorans? Aí a gente traz... Só Dorans, mano? Se nós jogarmos cleanzinho no early, dá, mano. Eu hype, eu hype, eu vou dar da fila, velho. E a comp, o que a gente vai fazer nisso? Qualquer um? Cada um pico o que quiser, será? Eu acho que essa comp é difícil, mas se a gente deixar ir pro MC, me ferrou. Não, essa comp, não é que essa comp é difícil, que essa comp é impossível. Tipo, não tem como ganhar com 5 dólares. É bom ter Dorans, mano. Você tem que pensar que o nosso spike vai ser aos 10 min e que depois é ladeira abaixo. Ah, ele tá de ignite, ele vai tentar me matar. Ah, mas os caras são muito tryhard aqui, velho. Oh, Hellcat, 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 Hellcat. Ah, só matar, só matar, só matar, só matar. Não tem chinelo ou não, né? Aqui no bot foi, hein, time. Eu não morro não, você quer matar ele? Matei já. Ó, tinha um hard aqui, tá? Ai, sup! Dá, 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 dá. Tô tentando em bot, tá? Cê tem ovo? Bate nele, bate nele, bate nele, bate nele. Tô batendo, tô batendo, tô batendo firme. Tem ovo, vem pra mim. Ah, já bateu, já bateu, já bateu, já bobo. Bora, como Níbia, porra! Coisa linda. A gente é o future Níbia, fala aí, cara. Se imitar o quê, nem o Milde. Os olhos nunca mentem. Caralho, ele foi igual, velho. Ela melhora cada vez. O Milde, guys. Ah, aqui também. Tô indo, tô indo, tô indo, mano. Tô indo, tô indo, mano. Só bate, só bate, só bate, só bate, só bate. Muito bom. Armado, tá? O Atíbia. Resgataram aqui. Não é mesmo? Gente, vocês conseguem vir aqui não? Pro Aralto, vocês botem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tu ganha x1, tu ganha x1. Ele vai ter que cortar na fora. Tirute dele, tirute dele. Eu botei hoje em 5, 6. Ai! Calma, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. Eu te ajudo aqui. Ó, o Warwick, 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 sem útil, Warwick, sem útil. Ah! Ai, meu Deus! Olha, eu tenho que dar recalque. Marlon, vem cá, vem pra mim. Tá de boa, né? Vocês fizeram um T.W? Caralho! Esse aqui foi de profissional, pô. Como é que tu errou o outro? Nossa! Tinha sem flashzinho. Tá sem flash, ela. Tá sem flash. Pegou, pegou a firme. Mas aí, viado, eu não tô contigo, não, tá? Ó, ó, tamo indo bem, hein, galera? Vambora. Esse minuto tá todo mundo spikado, fodeu, velho. Daqui pra frente é só pra baixo. Ó, rapidão, a gente tem que fazer esse break, hein? Daqui pra frente é só pra trás, então vamos levar esse bot e rasgar o bot lane até o inibe, bora? Tem ovo, eu tô descendo. Não, não, eu acho que rola. Eu acho que dá pra dar um stun aí, alguma coisa, alguma trocância? Meu Deus, acabou a bateria. Ele lutou, ele lutou, tá suave. Vem, vem. Tá morto, tá morto, tá morto. Elkett, é andando, você tem que usar o quezinho, só andando. Só andando primeiro, parceiro. Aí, ó. Aí, coisa linda. Tô assustando eles. É, eu tenho até na cidade, né, minha bota. Ih, eu morri, morri. Dano, 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 dano nele, dano nele, dano nele. Isso, isso. Calma, não tem hoje, essa carinha, não tem hoje. Não, eu jogo, eu jogo. Nossa. Eu jogo, eu jogo. A gente kaita. Eu colo aí. Você tem algo? Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Me ajuda? Deixei ele parar, deixei ele parar pra você dar um calmo. Vem pra mim. Mano, se eu tivesse mana, viado. Tô aí. Meu Deus, velho. Se eu tivesse mana, cara. No Eric Kett falando, vem pra mim. E ele tá atrás dos caras. Caralho, ele conseguiu chegar por causa de uma ward, velho. Jogou muito a carinha ali. Matou, será? Já está, Alexei, sem flash, sem flash, sem flash, sem flash, sem flash. WZ, Eric Kett. Boa. Boa. Me ajuda um Drake rápido, me ajuda. Cara, essa build do Lee Sin, do Eric Kett, tá me lembrando muito o Season 2. Antigamente, né? É, a gente fazia. A gente fazia três dólares, né? Season 3, a gente fazia isso legitimamente, pô. Inclusive, o Leco fez isso numa final com um Revolta. Você lembra a Revolta? O quê? Na Nidalee. A Nidalee do Leco na final. Meu Deus, a Nidalee top do Lecão. Nossa, mano, não me lembra disso, velho. Por favor. Passando rapidinho pra pedir pra vocês se inscreverem e deixarem o like e fazer um comentário aí embaixo. É isso, família. Nos ajude a levar a palavra do Mainense para o máximo de pessoas possíveis. Posso subir, mano? Eu não preciso de mais base agora, né? Porque eu não posso comprar nada. Então, só tô falando. Falei que ela gosta de fazer play? Eu tô silenciado, tá? Por isso que eu não matei ela. Cara, eu acho que a gente tem que focar numa lane, gente, pra dar GG, tá ligado? A gente não tem que jogar mais pensando em gold. A gente tem que jogar pra forra, tá forra. Dá pra levar esse top, acho que dá tempo. Bora, 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 bora. Foca, vem aí, é verdade. Olha aí, carinho. Olha aí, carinho. Boa, boa, boa. Mano, o Ericete falou tudo. A gente tem que parar de pensar em ouro e pensar em acabar o jogo. Porque é muito estranho pra jogador de League of Legends parar de pensar em ouro. É no próximo Maralto, viu? Finaliza, finaliza. Só dá, Ericete, só dá. Tentei. Boa. Tá, continua top, continua top. Fala spot, continua top. Ó, é GG no próximo Maralto, hein, mano. É o único jeito de dar GG, velho. É, verdade. Na B e compra ele em X, mano. Esse é o plano agora, vambora. Ele não tem outro, esse cara. Essa comp é o quê? É a comp da Doran, galera. Só pode ter Doran e botas. Mano, eu peguei listinhas. Mano, eu vou vender esses Doran's ring aqui, velho. Vou e volta com o NTP. Eu vou fazer o Tornas Blade, mano. É, com certeza. Boa, boa. Tô chegando aí, Milon. Esse aí já foi de base. Caralho, o Milon torrando o cara, velho. Pior que... Deixa o grupo C aí, né, o comunista. Ele sinergiza muito bem com Doran. Pera, 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 pera. Bora, 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 bora. Ok. Pera, 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 pera. Ai, morri, velho. Que isso, cara. Tô chegando. Revolta limpa, revolta limpa. Peguei já. Não pode perder o Aralto aí. Cara, e a gente ganha o jogo no top, hein? Dá pra dar, Lian. Tem que ser, tem que ser. Não, a gente faz esquema de um e numa lane pra chamar a atenção ou não. Ou cinco juntos. Pô, pode ser, mas tem que ser o Revolta. Ó, dá pra pegar aqui, hein. Puta, o Revolta pegou o Aralto. Peguei o cavalo aqui. Mano, tem que matar a Lux antes de tudo, velho. Essa é a parada. O cavalo limpa o Wave. É carinho tá atrás junto com a Kai, que é bom que tá. Nossa, eles matam, né? Mata, mata, mata. Mata é favorável. Como nível? Nossa, cara. Não tem o que tinha anteriormente morrendo. Meu Deus. Meu Deus, pera aí, pera aí, pera aí. Vai, vai. Leva com o Milon. Boa, Milon. Boa, Milon. Boa. Morreu ela aí. Não flechou. Não flechou. Sai, Lux. Sua cachorra. Exaustei ela. Exaustei ela pra você não morrer. Nossa, jogou muito nesse exaustei, cara. Gostou, né? Quando o cara é bom. Gostou, gostou. Uma Lux aqui, velho. Mano, uma hora de ancião nós vai ficar forte, mano. Esse é o plano. Verdade, ancião. Verdade. Estaca a Drago, estaca a Drago. Você tem razão. A Torre aqui caiu. Boa, Revolta. A Lux, gente. Top aberto. Boa, boa. Mano, levar dois inib é fácil pra depois fazer a Aranha na outra lane, hein? Maravilha. Mano, a outra que foi o Aralto. Ah, foi top, né? Foi top, foi top, foi top. Nossa, fodeu, hein, baby. Não morri, velho. Ai, velho. Mano, eu não sei. Buga a minha mente, porque era pra eu dar muito mais dano nesse estágio do jogo, tá ligado? Mas eu não dou. É só o Revolta mesmo pra ganhar isso aqui, velho. Não, é o Dragão Ancião. É o Dragão Ancião. Eu não vou ter mana pra isso aqui não. Vai acabar. Por quê? Pro blue, pô? Você faz o blue. Não. Não dá não, velho. Rebobina, rebobina. Que isso? Nossa, que parede são essas? Basta, Lux. Dada. Puta. Ai, nossa, não. Mas essa parede foi coisa muito séria. Hum. Pegou, pegou, foi. Pegou, foi. Pegou, foi. Boa rink no Batman. Ah, ruim isso aqui. Como é que a gente ganhou isso aqui? Como é que a gente ganhou isso aqui? Como é que a gente ganhou isso aqui? É isso? Conheço. Ganha, não. Eu adoro o Dengue. Eu adoro o Dengue. Pô, velho, como é que a gente perdeu isso? Como é que a gente perdeu isso? Não sei. Um item dos caras da cobro do nosso, velho. Faltou o ponto de encontro. É, não. Tem gol agora pra ser como nível. É o momento de lançar a braba. Ai. Nossa, linda, linda, linda. Vai baron? Vamos baron. Vamos baron. Vamos baron. Vamos baron não. Vamos baron não. Vamos baron. Vamos baron. Vamos dragão. Vamos dragão. Vamos dragão. Vai drago, depois a gente faz baron, mano. Não precisa fazer agora, não. Vamos dragão? Vem pra visão dragon, mano. Visão dragon. Lembra disso. Ó, faz essa porra aí. Claro, já, já. Não, termina! Termina! Calma, minha mana já tá jogando. Fica junto. Fica junto. Fica junto. Fica junto. Fica junto. É vocês, mano. Termina, termina. Termina essa porra. Termina essa porra. É vocês. Termina, termina. Agora pega. Ele, cara, ele, cara. Ele, cara. Ele, cara. Boa, gente. Boa, gente. Boa, gente. Sai, sai. Não, não tem como. Um baron, um baron. Vocês já perceberam que é sempre a Comunívia que sai viva com o baron? Moleque, ela abandona o barco muito cedo, mano. Mano, eu saí, mas não tô porra nenhuma. Ai, Comunívia, nosso baron, garota. Presta atenção. Meu Deus, o baron. Ai, nosso baron. Ai, meu Deus, o baron. Mata Neolux. Mata Neolux. Billy. Não! Foi pra dar emoção, guys. Essa música aqui é a música de tutorial. Opa, vacilo aí. Warwick atrás, Warwick atrás. Puta merda, atrás de nós, mano. Pudendo. Ai, Marwick atrás. Pudeu. Ai, tô chegando. Pudeu, fiado, meu puta assado. Muito, velho. Peraí. Federal. Não, não. Olha. Ah, pegou, mano. Tomou uma ulti-scale. Boa, cara. Não, não. Não tomou nada de dano, velho. Eu também não tô dando dano nenhum, velho. Tá bizarro. Porque será que você pegou Lee Sin no bagulho de Dorans? Não, mas Lee Sin é bom nisso aí, pô. É, eu tô vendo. Não, não. Lee Sin tá bom. Tá bem, velho. Foda é os 25 minutos, né? Foda é a Game Fund. Ah, calmou, calmou. Aqui eu tô indo embora, mano. Vocês saem daí? Consegue sair? É, a gente sim. A comunhão é mesmo. Eu vou ficar de brinde. Guys. Nossa. Morreu todo mundo. Acho que é isso, né? Acabou, hein? Pô, dá pra fazer um monte de item aqui, mano. Tô cheio de gold. Calma, a gente vai pegar um dragãozinho. Aí, na moral, deixa eu vender tudo aqui. Tipo assim, eles já estão no Nexus, tá ligado? Não, não, não. A gente vai ficar verdadeiro pra nossa forma. Eles se mataram. Não, não vai. Não, não vai. Mano, a gente compra os itens, faz o Baron, a alma e a gente depois. E aí, no YouTube, você corta essa parte. Foi vitória na tela lá, mano. Tipo, eu apoio. Eu digo que eu apoio. Edita só até a partir de 15 minutos. O cara tá assistindo nada da gente de alma e paga. Eu tô pensando do nada, o cara tá assistindo. Eu acho que é legal, véi. Vai na experiência, sim, mano. Corta pra uma tela de bom. Vitória. Vamos fazer isso, cara, na moral. Bora, bora, tá liberado, tá liberado. Bora, 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 bora. Que beleza. Agora vocês vão. A gente vai fazer isso. Não consegui comprar dois itens, amigo. Foi dois itens aqui também, mas tá bom. O Warwick já disse, tá mó fácil matar esse now, senão e agora? Dois itens dá uma moral, hein, mano. Um quezinho, um quezinho. Tá aí, gente, velha, cara? Ah, me respeita, pô. Pode ir, pode ir, pode ir. Salvou o entente. Baron, Baron, Baron. Deu bem? Vou até pago, vou dar BTP, vou dar BTP. E aí, amigão, agora tem dano, né? Arrombado. Meu Deus. Mata ele, mata ele, mata ele. Eu tenho exaltado aqui, eu acho que dá dano, dá dano. É nosso, é nosso. Olha essa Lex, tá matada, mata o Lex. Tu pega, Keynes, tu pega. Tô zaralendo ela, pô. Ela fechou. Caralho, ela tá puxando, ela tá dando BD lá, velho. É só fazer o barro, né? Volta aí, amiga. Não, não, espera, não faz o barro, não faz o barro, faz o barro. Deixa o Marquinho, Marquinho e zonei a Kaisa. Marquinho e zonei a Kaisa. Ih, vamos ficar sem Nexu, vamos ficar sem torre do Nexu. Mano, eu já falei, a gente vai ganhar esse jogo, quando a gente vai levando o Nexu dos caras, a gente vai base, vem todos os itens e o editor, ele só bota a tela de vitória. Ih, cesada, eu ia falar isso agora. Peraí, vocês tão fightando aí? Precisa de DP? Morri, 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 morri. Não, 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 não precisa. Ah, velho, eu errei tudo, mano. É horrível o trinquete vermelho, ele mostra a posição do cara mó atrasado, mano. Ó, o que eu tô vendo, ó, o que eu tô vendo. Eu também tô vendo. Toma, o licinho do AirCat tá foda, ele é muito bom de licinho, né, mano? Valeu, 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 hein. Valeu pelos elogios, rapaziada. Nossa, a casa caiu, legal. Ih, meu Deus, gente, calma aí, calma aí. Ah, a casa caiu aqui. Tô voltando, tô voltando, mid, mid, dá B, dá B, comunipe. Né, isso não é Lux, se fosse... Nossa, vai ser GG, será, galera? Mano, precisa de ajuda aqui, velho. Ai, velho, não acertei. Recupera a HP aí, volta aí, voltinha. Tô dando B, tô dando B. Tô de boa, tô de boa. Não é GG, não é GG. Mano, pode ser GG sim, pode ser GG sim. Não deixa ela chegar perto. Acabou, acabou, pô, não tem como. Tô, rapaziada. Minha fé, minha... O editor vai ter que lançar uma de salmão. Gente, 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 vamos comemorar a vitória para o vídeo ficar mais convincente. Caramba, velho, nossa. Caramba, meu Deus, galera. Caramba, meu Deus, galera. Caramba, meu Deus, galera. Caramba, meu Deus, galera. Caramba, meu Deus, cara. Olha o dano, velho, olha o dano que eu dei. Ah, achei fácil, achei fácil.